Toda vez que você tenta se alegrar Uma chuva de princesa ver A sua vida É uma espada dividindo o coração É uma dor que já não tem explicação Calma ferida Você se ajoelha e fala com Jesus E já não importa mais que para o amor Pensa em desistir Mas eu hoje estou aqui pra gente ver O maior alvo não desista de bater Essa porta vai se abrir Bate na porta Até abrir Volte a insistir Jesus está vendo A nossa recompensa Acredite, lute sem retroceder Pois o céu está esperando por você Com recompensa Bate na porta Até abrir Volte a insistir Jesus está vendo A noite passa Vem agora Vem agora Vem agora O sol agora Ele está nascendo O sol agora Ele está nascendo E aí Nós somos Lucas e o Tiago Atendendo mais participação Em nome de Jesus Música Música